Se prepara no sovo, no cabo da coira americana É o Rodrigo Santos, é o Rodrigo Santos É Barbieri, é de Gipara, lá na Rodônia Vai sair no Toro, é linda, companhia, carreira de rodeio É aquele profissional, portão da Planalto, case Tu case autorizou, decolou, foi embora Vai menino, aproveita, vai ganhar dinheiro É pra ser campeão, olha o trabalho É a ZRBGB Cup É se acabando o dedão pra baixo dos nossos juízes Sinal de negativo Começamos o nosso rodeio com chave de touro A disputa final com chave de touro O Barbieri, infelizmente, hoje não conseguiu parar no Torão Chifrutão sem educação Rodando pro lado esquerdo, na contra mão dele Infelizmente ele fica falando sozinho Antes dos oito segundos, na grande disputa final Sem nota Vira-se acabando, os touros da disputa final são escolhidos a dedos O Albert chegou na disputa final, na vice-colocação E pegou uma combi de carne Olha a altura que esse touro sobe Esse touro que foi notícia nas redes sociais Essa semana Infelizmente o Albert não paga passada Na grande disputa final Sem nota É o Magno Alves do Santos É o Magno Alves O cavaleiro representa a Santana do Araguaia Vem do Pará É o Big Z Esse boi foi destaque na internet No mundo inteiro no primeiro dia É o Big Z da companhia KVA Os construtora gaúcha JN Aviação abre a porteira Olha lá no posto Mania Em frente a porteira do posto Mania É grande profissional Magno Alves É de Santana do Araguaia Descendo o pitão da coruja Dedão Pra cima ou pra baixo Dedão pra cima Pira-se acabando Um sinal de positivo E chega a primeira parada Da grande disputa final Tá aí os trabalhos Do fenômeno Magno Alves Torão bom Pesadão E ali ó Vando pro lado direito Na mão do Magno Alves Toda experiência Toda cadência No finalzinho Quando o touro tinha invertido o sentido Já tinha tocado a corneta Já tinha dado os 8 segundos Vai ser avaliado Aguardando nota Balança Sentou Balançou A cabeça Dizendo que não dá no jeito Ele vem com um capacete branco Um grande profissional do rodeio Um grande profissional da história nacional Abriu Lançou É pra disputa final É pra ser campeão Deixa rodar Tá na mão Aí é bonito É pra ser campeão Da sétima especial Com estilo Com categoria Pode aplaudir Pesadão Pesadão Que show Cleomar Parabéns Silvanei Parabéns Meu amigo Esse que é o mascote O nosso diretor Parabéns Parabéns a vocês Vem boi na pista Cuidado Tem boi pra recolher aí moçada Cuidado que vai soltar Boi na pista Amigos Amigos tá aí Um cowboy perfeito O único que parou em todos os seus toros 100% de aproveitamento O Luan Christian fez uma excelente apresentação Fecha a Expocel com chave de ouro Pro lado direito Na mão do Leozinho Pode aplaudir O campeão da sétima Expocel Mota A maior de todo o rodeio 91 ponto Música Música Música